Mãe sem gás, bicho, planta tanto faz, fecha lá, faça-se, abre e deixa, não sai confundir. Ajuda, 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 ajuda ela, segura, 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 isso, vai Vanessa, sai, passa, 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 ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, ajuda Vanessa, vai. Chama aí e traz pra casa, calma, não aconteceu nada, tá tudo tranquilo, nós estamos aqui, estamos vivos ainda, relaxa. E é isso aí, Maduro Sorte vai finalizar Pode aplaudir agora Agora os caras do meu lado aqui Ficam me batendo